Onde eu venho? O que fiz pra revelar Jesus? O que fiz enquanto o mal matava o meu Senhor? O que sentiu? Só saber o quanto Cristo sofreu E quantos perros eu peguei Nas mãos do Salvador Desculpas a você Para que tudo eu faz de você Em muito tempo eu dei Justificando o meu bem Mas o homem ignorar Alguém que sempre insistirá Em minha paz me protegeu Me perdoar Alguém Que me enganava e chamava assim Por saber que a sua mente se entregou Se eu te sentirei A sua mão é um suporte Se o meu Deus aqui me fez Se eu me mandava Alguém E eu não podia resistir E eu não podia resistir E seguir E seguir o seu coração E seguir o seu coração E o seu coração Passa-me na Páscoa que eu percorro o pé Caminho Sorria para mim Pois só assim irei vencer Só assim irei vencer Amém 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 A te levantar E viver Amém